Olá, muito boa tarde! É com uma manhã que iniciou nublada e agora com todo esse sol que iniciamos aqui do Parque de Exposições Assis Brasil de Esteio com a transmissão ao vivo do programa especial da TVE da 45ª Expo Inter. Estão vendo que tem mais movimento aqui hoje? Pois até ontem 214 mil pessoas já tinham visitado a Expo Inter que tem muitos atrativos e também informação. Por isso a gente começa falando sobre o setor de máquinas e implementos pois até diferente do que era a expectativa em função da estiagem, o setor até julho comercializou 6% mais do que no ano passado e a previsão aqui para a Expo Inter é bem otimista de até superar os 4 bilhões de reais esperados para a feira. O Lorenzo pensa em expandir a produção de soja que hoje chega aos 200 hectares lá em Caçapava do Sul. Para isso já está pesquisando um pulverizador mais moderno. É sempre bom a gente estar inovando assim, né? Porque como tudo está hoje com a tecnologia, tudo avançando e a gente tem que estar sempre à frente, sempre melhorando. Aí hoje nós viemos aí a primeira vez que nós estamos aí inovando, vindo conhecer a feira. Pois não importa o tamanho, os produtores em geral deixam para a Expo Inter a procura pelas novidades em máquinas e implementos agrícolas. E os lançamentos com alta tecnologia estão nos gigantes e também nos equipamentos básicos. Um exemplo é esse dispositivo de distribuição de sementes, que traz melhor aproveitamento dos insumos, aumentando a produtividade com um preço acessível. Nós estamos buscando o stand perfeito, o espaçamento perfeito numa máquina para o pequeno produtor. Nós conseguimos fazer o dispositivo trabalhar essa eficiência e entregar no solo, semente por semente, no mesmo espaço entre plantas, entregando à população alvo que se a gente conseguir entregar o ambiente perfeito, automaticamente o agricultor vai conseguir uma produtividade, porque o segredo da boa colheita é um ótimo plantio. Já há muito tempo, a tecnologia que vem embarcada nessas máquinas agrícolas permite muito mais do que plantar e colher. Cada vez mais elas fornecem dados que ajudam o agricultor na gestão e também a melhorar os seus negócios. Com o sistema interligado a satélites, o produtor acompanha o desempenho em centrais como essa, que também tem o suporte técnico da fabricante. Atualmente, até problemas no funcionamento podem ser resolvidos remotamente, por exemplo, com o uso de óculos inteligentes. Tem um software que a gente consegue, de forma remota, estar enxergando tudo o que está fazendo e passando instruções manuais para ele resolver esse tempo de máquina parada. A cada 10 chamadas, resolver 6. Com o óculos, a gente espera de a cada 10, resolver 9. As vendas que costumam ficar mais para meados da semana já começaram desde o início da feira. A meta inicial está sendo ampliada. Hoje, 65% das máquinas e implementos fabricados no país têm origem nas indústrias gaúchas. Nós temos empresas multinacionais que reservam 90% do investimento mundial que eles vão fazer em máquinas agrícolas para fazerem aqui no Brasil em função da exigência do mercado brasileiro e o tamanho que representa hoje o mercado brasileiro. Hoje nós somos os maiores exportadores de grão no mundo e nós temos esse tamanho. Antes da feira, nós assumimos o levantamento com as nossas empresas e chegamos a um número de 4 bilhões. Eu espero que a gente consiga alcançar e até passar esse número. O nosso Conexão de hoje é de peso, porque aqui no pavilhão do gado de corte, ganhar uns quilinhos está longe de ser uma coisa ruim. O touro da raça Limousin, guardião da Boa Esperança, é pelo segundo ano consecutivo o animal mais pesado da Expo Inter. E para falar sobre ele, está aqui conosco o Thiago. Thiago, como se cria um animal desse aqui para ficar nesse porte? Os animais são criados em semi-confinamento, agora eles estão comendo três vezes ao dia, selagem de milho, ração da baguete, casquinha de soja e alfafa moída. Os cuidados com ele aqui nesse período de expo Inter? Eles estão comendo em torno de três a quatro vezes por dia e o cuidado normal, atendendo sempre as pessoas que chegam aqui para tirar uma foto. e estamos sempre esperando todo mundo aqui, todo mundo são bem-vindos. O pessoal que quer conferir o touro mais pesado, o animal mais pesado da Expo Inter, ele está aqui no pavilhão do gado de corte. Aqui na Expo Inter a gente fala muito sobre a aproximação do campo com a cidade, mas existe no estado todo um movimento para levar as pessoas para perto dos produtores, que é o agroturismo. Está aqui com a gente o Renato Fernandes, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, que é um setor que, assim como o vinho, como a Rota Romântica, também está organizando a sua Rota das Oliveiras. Perfeito! Nós estamos aqui representando a olivicultura, mas por consequente também a Rota das Oliveiras, o olivoturismo, que é uma fase nova do turismo no Rio Grande do Sul, mas uma grande fase. Nós, no último ano, movimentamos mais de 500 mil turistas, em algumas cidades que já estão recebendo com locais apropriados, para ter a experiência do azeite gaúcho, da olivicultura, lá dentro mesmo do olival. E temos também aqui o lançamento, que teremos agora na tarde de hoje, um painel falando sobre o turismo, onde terá a presença do secretário de turismo, algumas outras personalidades, para apresentar. E no dia de amanhã, uma data importante, para nós, do olivoturismo, onde terá o lançamento da Rota Turística do Olivoturismo. Isso acontecerá oficialmente, teremos agências de viagem, onde aparecerá, para as agências de todo o Brasil, a nossa Rota do Turismo da Oliveira e Cultura, a Rota do Azeite. Hoje o Rio Grande do Sul já é responsável por 75% da produção nacional. Se a gente há pouco mais de 10 anos pensava em 800 litros produzidos, a gente tem mais de 400 mil litros produzidos. O que está acontecendo nesse setor? São números impressionantes. Eu acabo de vir do evento, onde foram oficializados os números, os dados da olivicultura, e somente um percentual, ele aparece com 700% de aumento. No ano de 2017, nós tínhamos algo próximo de 50 mil litros, e nessa última safra, nós fomos a praticamente 500 mil litros de azeite. Então, demonstra que o número de produtores, o número de marcas, e o mais importante disso é estarmos aqui na Expo Inter, que é o grande ápice do agronegócio. Hoje estamos inseridos, estamos imaginando, com números aproximados, próximo de 500 milhões de reais de investimentos, e um crescimento exponencial. E dessa forma, a preocupação também do negócio que cresce dessa forma exponencialmente, de se manter a qualidade. E eu convido a todos os nossos gaúchos e gaúchas a virem até a Expo Inter, aproveitar esse dia maravilhoso, e conhecer os azeites gaúchos, conhecer a olivicultura, conhecer o olivoturismo, no nosso estante. Estamos lá no Pavilhão Internacional, onde podemos degustar mais de 18 marcas, de todas as regiões do estado, e conhecer também as possibilidades de se ir até um olival, se hospedar, degustar, passar o dia, piqueniques. Tudo isso é possível hoje, nesse grande estado que é o Rio Grande do Sul. Renato, azeite de qualidade e muito premiado. A gente te agradece a participação com a gente. Venham aqui para conhecer na Expo Inter. E para conhecer também o pavilhão mais fofo da Expo Inter. É o que tem mais animais, e eles são os pequenos. De brincos, com pernas curtas e rabo volumoso, ou todo tipo de penugem. Eles são pequenos, mas cheios de estilo e personalidade. Os melhores de cada raça no pavilhão das aves e pequenos animais já foram escolhidos, e exibem as rosetas de grandes campeões da Expo Inter. Uma valorização do investimento dos produtores. É um trabalho para chegar aqui. A gente teve toda essa dificuldade nesses últimos dois anos. E hoje estar aqui é um marco para o agricultor. Eu digo assim para o pequeno produtor, que nem nós. A gente tem um trabalho de 30 anos, quase, quase 30 anos, nessas raças de raça pura. E a gente faz um trabalho muito importante mantendo essa genética. São animais diferenciados para a competição. Mas sucesso mesmo, eles fazem pela visitação. O pavilhão está sempre lotado pelas excursões das escolas e muitas famílias. Os preferidos são os coelhos, com uma variedade de raças. O Roger, que tem um sítio onde cria tilápias em Santo Antônio da Patrulha, já deu vários animaizinhos para a Isa. Mas agora ela quer um coelhinho. O meu pai, quando é casinha do sítio, estiver pronto, meu papai vai me dar um casãozinho de coelho. Está numa pressão para eu conseguir que eu faça uma casa de coelhos para ela lá no sítio. E tem chance? Tem, tem chance. Vai levar. A Expo Inter acaba também sendo um espaço de comercialização de pequenos animais como pets. É a sensação, né? É o momento, né? O apartamento, quem tem casa pequena, mora até em condomínio, que não pode ter cachorro, gato, coelho é aceitável, né? Porque não faz barulho nenhum, né? Manutenção baratíssima. Só brincar? Só brincar, é só alegria, né? É só alegria. A gurizada adora, né? Pois com todo esse sol e sem previsão nenhuma de chuva, fica aí o convite para visitar a 45ª Expo Inter, que tem programação artística gratuita lá no palco, bem perto da entrada das esferas, que hoje à tarde, a partir das 4 da tarde, tem Sérgio Rojas, tem Renato Borghetti, tem Tcheguri e tem Rogério Melo. Com essa dica, a gente se despede, deixa vocês aí com o TVE Esportes e amanhã a gente volta daqui da Expo Inter. Com essa dica, a gente já se despede, deixa vocês aí com o TVE Esportes,